Pessoal, nesse vídeo eu irei jogar uma fangame de FNAF que foi banida por ser assustadora até demais Então, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês saibam que se alguém tiver um problema de coração Algum problema com susto, peço que não veja o vídeo porque realmente essa fangame é muito assustadora, pessoal E cara, eu joguei essa fangame uns 3 anos atrás e eu lembro que eu tomava muito susto de verdade, cara E foi o jogo mais assustador que eu joguei na minha vida E tanto que tem um relato aqui no comentário que eu vi no vídeo do YouTube Onde a pessoa disse que o primo dela teve um ataque cardíaco jogando essa fangame E tipo assim, pode até por ser que é fake, mas eu acredito que é real mesmo Então né, pessoal, vai ser um vídeo muito foda de fazer Deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo Então pessoal, tamo aqui na fangame e bora Shadow Over Friends Essa fangame, nós não conseguimos mais baixar, pessoal, pela game de Jolt Ela foi removida Nossa, cara, essa fangame é muito assustadora mesmo Tipo, ó, noite 1, eu tenho que achar a saída Toda noite vai ter alguma coisa pra nós fazer, entendeu Se você tem algum problema de coração, de susto, não jogue Isso aqui não é um finale normal, pessoal Parece um finale normalzinho Tipo, ah, isso aqui não assusta nada Mas assusta de verdade, cara Você tem noção A saída é o que? A saída é o que, mano? Cara, eu tô falando sério, pessoal Parece loucura Tá, pessoal, eu achei a saída Meu Deus, o que eu faço? Tem que voltar? Caramba Eu tô falando uma música bizarra, mano Não sei o que eu tenho que fazer Ok Passou a primeira noite, pessoal Essa foi a noite fácil Era só nós sair Eu nem sei se nós podia tomar susto, mas Caralho, é que dá muita agulhinha essa fangame, pessoal Tipo, dá muita agulhinha de verdade, mano Vocês sabem como que dá mesmo Ah, vamos aceitar Apareceu alguma coisa pra nós aceitar Vamos aceitar, pessoal Ok, tá aparecendo A Puppet, aí? Deve ser E, cara, é bizarro que essa fangame Ela nunca teve um hype muito grande, mano Desde que lançou ela Eu sempre achei ela muito assustadora Só que eu nunca vi ninguém falar nada Tá ligado? E agora nós temos que seguir a música Ok Cara, eu tô ouvindo uma respiração Acho que a música tá Tá indo pra frente, mano Meu Deus, que que é isso? Que que é isso, porra? Ah, mas eu não vou conseguir jogar esse jogo, pessoal Eu tô falando sério É que, é que, é, é Eu tô sem a face ficando, né, pessoal Mas, tipo, toda hora que eu Troca de sala Eu fecho meu olho, mano Vamos só seguir A música aqui parou Tá Ai, meu Deus do céu, mano Cara, eu tô ouvindo uma? Mano, eu não sei se eu tô ouvindo respiração ou não, cara Ai, meu Deus do céu Tá A música parece que tá pra cá Tá pra cá, tô bem Será que eu tô no banheiro? Ai, que que é isso, mano? Era isso que eu tinha que fazer, mano? Não sei o que aconteceu Caramba, velho Apareceu o Shadow Fred, mano Eu tô ouvindo várias inspirações, pessoal Mas, e aí? Eu tenho que ir pra cá, mano? Eu não sei, cara Meu Deus, velho Isso jogo é muito tenso, pessoal Eu tô falando pra vocês Ai, meu Deus do céu Ó, eu tô ouvindo Tá Tá, pra cá A música foi pra cá agora Talvez eu dar com Shadow Fred Ah, mano Eu não sei se eu olho pra trás Cara, melhor não Eu ouvi, eu acho que não se passa Não sei Ai, cara É muita tensão Vocês não tem noção, cara Quer Tá Será que ele tá aqui? Deve tá Deu uma risada Foxy Sai Meu Deus do céu, cara Eu chorei que eu ouvi, mano Tá A música foi pra cá, mano Mano, até agora não pareceu Deu animatrônico, velho Tipo Isso que é o foda, cara Será que tá pra cá? Música Tá Beleza Pra assistir só ficar escutando a música Ouvir a inspiração Se tem com o animatrônico, tá ligado? O foda que não O foda que não apareceu nem um bicho até agora, mano Isso que é o meu medo Tem algum bicho pra cá? Ó Só tem respiração Que estranho, cara A música tá tocando pra lá Ué Da onde mais voltou? Ok A chama aqui O O Shadow Fred Será que não vai ficar assim até as seis da manhã, cara? Vai ser foda O Shadow Fred Ele tá aqui Ué 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 Eu vi um Puta que pariu, mano Eu vi uma inspiração E aí agora, mano? Ué, eu tô ouvindo uma inspiração da Chica, mano Só que aqui não tem como ir lá e sair, mano Tá, vamos sair, será? Cês tão ouvindo no fundo? Tá, pra gente lá, vai morrer Lá você vai morrer, já tomou um susto Tô bem? Tô bem? Caramba, não tem como ir lá e sair, velho Fica aqui fora, mano Eu falo com essa poça, velho Mano, vai tomar Esse jogo assusta demais, velho Tipo, não é ali zoeira, mano Velho, esse jogo assusta demais, mano Esse é o jogo que eu mais tenho medo de jogar, cara Eu vou tentar jogar só mais uma noite, velho Ah, velho Eu não consigo jogar esse jogo, pessoal, até o fim Porque parece loucura, cara Mas não é, velho Esse jogo aumenta a tensão sua muito grande Tipo, cara Cê fica muito tenso Eu pensei que o Boney já ia me matar, cara Nossa senhora, mano Ok, pessoal Vamos tentar seguir a música ali E eu não consigo, tipo, ficar jogando muito tempo Esse jogo não, cara Não, tipo assim Muita tensão Muito medo, cara E ele não é nem zoeira, cara É verdade, pessoal Se vocês acharam o link aí pra baixar Baixa Ah, mas também cuidado Se você for jogar esse jogo, pessoal Tipo Isso porque eu tô vendo um susto Que eu já sabia que ia tomar um susto, tá ligado E mesmo assim assustou, velho Imagina eu tomar um susto Que eu não tô esperando Tipo, eu ando aqui E aparece um bicho Nossa Tá, a música tá pra cá Aqui não tem nenhuma música Foi pra cá Tá, foi pra cá Nossa senhora, mano Pior que eu acho que a partir da terceira ou quarta noite O Fox começa aparecendo Ele tem que ficar dando até a camada do Fox Pra ele não sair Tipo, nossa Não quero nem imaginar, pessoal Eu Nossa Ai meu Deus do céu Eu jurei que eu tinha morrido Tá, tem um bicho pra cá, mano Eu ouvi a aspiração Nossa, cara Esse jogo vai Nossa, mano Eu não consigo jogar esse jogo, mano Tem um bicho pra cá? Não Ai meu Deus do céu Ai, cara Ali Mas quem tá chorando? Eu 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 achei ele? Tá, a música tá bem por aqui Bem baixinha, velho Por favor, cara Não tem nada pra cá Cara Ah, mano Eu ouvi uma aspiração sim, mas Não sei Vamos por aqui Por favor, não me mate Ouvir um barulho na porta Não tem ninguém aqui Beleza Eu acho que Eu ia falar que assim A melhor coisa que você faz É jogar nesse jogo É jogar no fechado Tá ligado Mano Tem uma aspiração aqui? Cara, eu acho que não Tomara Não tenha Por favor Ai meu Deus Ah, não Eu não consigo jogar esse jogo Tomar no Caramba Caramba, velho Não dá pra jogar esse jogo, mano Esse jogo é muito assustador, velho Tipo Parece loucura Mas não tô mentindo pra vocês, cara Nossa senhora, mano Tipo assim Eu vi vários vídeos assim De pessoas jogando esses jogos E você vê que todos Tavam um susto, mano Vai tomar no Esse jogo é muito assustador, velho Me desculpa aí pro palavrão, pessoal Vou borrar os palavrão Porque não dá Não dá Tipo Nossa senhora, velho Então, pessoal Esse vai ser o vídeo, tá ligado? Se vocês gostarem Deixem seu like Se inscrevam no canal É eu jogando a fangame Que foi banida Não sei se foi banida necessariamente Mas foi removida Talvez por ser muito assustadora Pessoal, então Esse vai ser o vídeo Me desculpe Parece que eu tô mentindo Mas, cara Assusta de verdade, pessoal Tipo Eu tomei dois sustos agora, cara É um jogo muito bom Muito assustador de verdade, cara E eu acho que até hoje, cara Não tem nenhum Um jogo De terror Que eu joguei Que eu tomei tanto susto Ou tenho tanto medo, cara Tipo É bizarro, velho Parece mentira Mas não é, velho Mas, falou, né, pessoal Até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau